Eu Tenho Tudo Sou O Habitante De Um Mundo Pequeno Onde O Ar Que Respira É Veneno É Veneno Que Vem De Você Sou O Personagem De Várias Histórias Faço Parte De Muitas Memórias Pois Meu Nome É Manchete Jornal Mas Tudo Isto Eu Daria Com Rosto Meu Dinheiro E Meu Autoposto Para Ter Um Minuto De Paz Se Se Eu Fosse Um Pequeno Operário Recebesse Um Minguado Salário Poderia Encontrar Alguém Que Me Ensinasse A Viver Na Humildade Que Tivesse Amor E Bondade Qualidades Que Você Não Tem Que Te became E Tive As Seul Uma P Thanos Que Me Ensa Me Ensa Ovetrafim Legenda Adriana Zanotto